Eu já testei um monte de controles, principalmente pra PC, que trazem ótimo custo-benefício pros compradores. Mas no meio de tantos controles custo-benefício no mercado, qual tem se destacado mais? É por isso que pro conteúdo de hoje eu separei os 3 melhores controles custo-benefício pra comprar agora, em 2024. A gente vai trocar uma ideia sobre ele. Principalmente em 2024, agora, as empresas que fazem controles pra PC estão entregando muito por um preço muito menor. O que tá mudando totalmente o mercado de controles. E é por isso que eu selecionei os 3 melhores pra agora. Então, sem enrolação, vamos começar pro controle mais barato que eu selecionei hoje. E o mais barato é esse controle aqui, meus amigos. O GameSir NovaLite. Ele é um controle multiplataforma, que vai funcionar bem no PC, no Nintendo Switch e nos smartphones. E tem um analógico com nível de precisão absurdo. Detalhe que tem ele na cor roxa e branca. E além disso, tem aquela tecnologia anti-drift, né? Pra não dar defeito fácil no analógico. Ele tem um direcional de membrana, os outros botõezinhos aqui de membrana, aqui em cima também. Ah, e detalhe, ele também funciona via cabo, pela USB tipo C e tem bateria própria. Além dos bons analógicos, ele não deixa a desejar no gatilho, que tem um nível de precisão bem legal também. Também já é reconhecido como controle oficial Microsoft. Então, um controle simples. Você vai plugar ali no computador e acabou, cara. Você vai usar de boa. Mas é claro, né? Que por ele funcionar também no Nintendo Switch, você pode colocar no emulador, usar o giroscópio dele. Tem essas vantagens. Mas pra mim, a maior vantagem dele tá principalmente no preço. Em períodos promocionais, quando tem cupom lá no nosso grupo de ofertas, a gente já viu ele saindo por R$95, R$90 com moedinhas no app, R$96, R$105. Eu acho que pra um controle que tem analógico com o Home Effect, que tem toda essa conectividade, bateria própria, extremamente custo-benefício, sendo um controle que quem pegar vai ficar bem feliz. Agora, subindo um pouquinho de valor, a gente tem esse cara que, como diria minha avó, falaria benzo a Deus. Esse é o controle Mechanic G5 Pro. Um controle que vai ter todas as funções que o Game Sun Novalite tem, ou seja, vai funcionar nas mesmas plataformas, vai ter o giroscópio, vai ter bateria própria. Só que aqui a gente já vê, logo de cara, dois botões extras atrás. Ele conta com botões de clique no direcional, botões de clique aqui, parece tipo um switch de mouse, aqui, 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 aqui. Tem botão de clique aqui, tem gatilhos especiais com Home Effect, tem analógico anti-drift também, né, com Home Effect. Em termos de precisão do analógico, ele foi o melhor controle que eu já testei na vida, ok? Batendo do Playstation 5, do Xbox, batendo qualquer outro controle que eu testei, é muito preciso o analógico dele. Detalhe que ainda dá pra remover a capinha dele, se quiser personalizar ela, e também, né, gente, posso trocar até o negócio do analógico, cara. Legal. Ele ainda tem um software que vai permitir calibrar o controle inteirinho, criar modos de jogo, criação até de macros você vai conseguir fazer aqui. Você pode atribuir teclas do mouse a ele, teclas do teclado. É realmente um controle altamente personalizável, um controle que tem muitos recursos incríveis. Você vai conseguir jogar qualquer jogo utilizando ele, e até, né, querendo ou não, automatizar funções do computador com ele. Em termos de funções e precisão, ele é comparável a um controle Pro, que a gente acharia custando aí centenas de reais no mercado. E o mais legal desse controle é o valor dele, cara, porque ele já foi encontrado, por exemplo, em valores promocionais, quando tem cupom, a 116 reais no nosso grupo de ofertas, e outra promoção aqui, 107 reais. É legal também mostrar que tem uma versão completa dele, que vem com uma dock de carregamento, custa por volta de 180, 200 reais. Pra ser bem honesto, compensa muito mais comprar ele sem a dock. Detalhe, gente, em preço promocional no nosso grupo de ofertas, entra lá e fica de butuca, que aparece a valores bons, tá? Mas vou deixar o link pra vocês na descrição. Mas sem sombra de dúvidas, o Machinic G5 Pro é entrega demais pelo preço dele, por isso que ele é o top 2 controle pra comprar em 2024, que eu coloco aqui na lista. E pra mim, um controle que é top 1 dessa lista é esse cara aqui, o Fly Digivader 3 Pro. Esse controle também conta com todos os recursos que eu citei nos controles anteriores. Vai funcionar pra PC, vai funcionar pra Nintendo Switch e vai funcionar pra celulares. Só de olhar ele de perto, a gente anota que ele tem bastante botões ali na frente e bastante botões atrás. A gente vai ter aqui na frente o botão Select, botão Start, um direcional também que é meio de clique, mas ele é bem preciso. Me impressionou nesse ponto. Aqui nós temos botões de clique também. Dois botões extras na frente, parece que ser de membrana, mas eu não consigo identificar por aqui. Os analógicos frontais, que são analógicos com Home Affect, são até bons analógicos, mas é necessário mencionar que o nível de precisão deles é bem inferior aos outros dois controles que eu testei, mesmo ele sendo um controle mais caro, mas ele compensa no quadro geral do controle. Por exemplo, aqui na área de trás do controle, nós temos quatro botões extras, né? Ou seja, no total são seis botões extras. Gatilhos que têm um nível de precisão relativamente alto, eles são bem sensíveis mesmo, mas tem um nível de precisão bem bacana, bom pra jogar jogo de corrida e por aí vai. Uma parada que eu achei legal aqui nos gatilhos é que você pode notar que tem uma alavanca que dão funcionalidades extras pra eles, que faz eles virarem meio que botões de clique. Bom pra quem joga, joga de FPS, né? E tá com aquela canseira de ficar apertando o gatilho até o fundo, né? Quer apertar o gatilho rapidão. Daí você subiu aqui o negócio, beleza, transformou o gatilho num botão fixo, né? Sem sensibilidade alguma, né? Um botão comum. Desceu aqui, ó, ele volta pra função normal. Isso daqui é um extra muito interessante. Fisicamente, ele já é um controle bem mais completo por conta dos botões. Porém, ele é um controle altamente personalizável, tem um software que você pode calibrar praticamente tudo do controle. Tudo, tudo, tudo mesmo. Deixe atribuir teclas pros botões traseiros até remapear os próprios botões existentes no controle. Podendo fazer atribuição de macro e também botões turbo. E a sua imaginação vai ser o limite pra esse tipo de coisa. Como ele, por exemplo, tem giroscópio, você pode usar o giroscópio como mouse, você pode atribuir teclas pra apertar botões do teclado, assim como o Mechanic G5 Pro. E também pode personalizar o próprio LED do controle ali nas configurações. Sendo pra mim o melhor controle da nova geração. E o valor médio dele, em períodos promocionais do nosso grupo de ofertas, fica na faixa dos R$200. Como, por exemplo, saiu aqui R$211 na última oferta, R$200, R$208. Esse é um valor comum pra esse controle. Com base no meu conhecimento, se eu tivesse que comprar algum controle agora, em 2024, eu escolheria entre esses três. Mas agora, vamos falar de custo-benefício. Eu listei do mais barato pro mais caro e também seria do mais simples pro melhor. Mas agora a gente tem que ver o custo-benefício da parada, né, meus amigos? Esse daqui é um controle pra quem tá com menos grana, mas ainda quer uma parada boa, né? Porém, a gente pode falar que o custo-benefício dele fica bem pra trás se a gente relacionar as funções que tem o McKinnick G5 Pro, que muitas das vezes pode estar R$20, R$30 mais caro só. Esse daqui é muito mais completo, com uma diferença de preço pequena, né? Mas é bom ficar de olho nesse cara, que dependendo do dia, pode aparecer em promoção R$70, R$60 se acontecer, meu filho. Aí esse aqui vai na hora, né? Mas é fato que só pelo que eu falei, o McKinnick G5 Pro tem um custo-benefício absurdo, né? E quando a gente pega ele e compara com o Flydigy Vader 3 Pro, a gente vê que, assim, pô, eu vou pagar quase o dobro do preço desse controle aqui pra ter alguns botões extras nesse daqui, né? Basicamente seria isso. São funções muito legais? São. Mas a gente tá falando, a gente, quase o dobro da diferença de valor de um pro outro, né? Levando isso em consideração, o McKinnick G5 Pro, pra mim, acaba sendo o maior custo-benefício entre os três. Porém, levando em consideração uma situação em que você tá com o dinheirinho no bolso e tá querendo comprar o melhor que você pode, mas ainda assim sem gastar muito, o Flydigy Vader 3 Pro acaba sendo a melhor opção pra esse tipo de situação, beleza? Então, assim, organizando a questão. Quero gastar o mínimo, esse aqui. Tem mais de R$200 e quero comprar um controle bom, esse aqui. Quero mais custo-benefício, esse aqui. Ah, Fafá, mas o controle X, o controle Y... Você pode olhar aqui no canal todos os controles que eu testei. Vindo aqui na página inicial do canal e clicando na barrinha de pesquisa, escrevendo, ó, controle. Daí você pode ter uma base. Olha o tanto de controle que eu já trouxe conteúdo aqui. Esses três, pra mim, são os melhores do momento em relação a todos eles, ok? Muito legal, né? Detalhe, link de todos os controles estão na descrição. Eu sempre coloco o link da última oferta boa que teve lá no grupo de ofertas. Então, às vezes, você pode clicar e o produto vai estar com o valor mais caro hoje. Porém, se você ficar ligado no grupo de ofertas esperando a promoção, você vai conseguir o precinho médio que a gente tem mostrado. Se você gostou do conteúdo, a sua inscrição é fundamental pra apoiar o canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais, meus amigos. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma